Música Olá, bom dia. Segunda-feira, 6 de outubro, e o Noticidade Manhã já está no ar com as principais notícias do dia para quem acorda cedo. E é claro que nós começamos essa edição falando sobre as eleições. Em Sorocaba, a apuração demorou cerca de três horas. As pastas com os boletins de urna e os pendrives com os votos de cada sessão começaram a chegar logo após as cinco da tarde. Em um procedimento rápido, os mesários deixavam os arquivos com os auxiliares e chefes do cartório, que enviavam os dados para apuração no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Das 1.229 urnas de Sorocaba, duas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. Segundo a Polícia Civil, durante as nove horas de votação, ao menos duas ocorrências foram registradas. Foram duas ocorrências de cunho eleitoral. Uma boca de urna registrada na região ali do João Romão, Vila Sabiá, e a outra que a pessoa foi votar e outro por ela já havia votado. Outro caso que chamou a atenção foi de uma mulher que foi impedida de votar, pois era dada como morta. Parece que foi erro de digitação, quando foi transmitido dados do Terriente, não chegou ainda por onde foi esse erro de digitação. Dos 446 mil eleitores da cidade, não compareceram às sessões 73 mil pessoas, o que representa 16% do eleitorado. A apuração das urnas terminou por volta das oito da noite e foi considerada tranquila pelo juiz eleitoral. O trabalho da imprensa que nos ajudou nesses últimos meses aí, divulgando, dando orientação para o eleitor em relação aos documentos que deveriam ser levados nas sessões, levar colinha também. Isso ajudou bastante, não tivemos filas, não tivemos grandes atropelos não. Agora a gente fica sabendo então os eleitos em Sorocaba. Os deputados federais são Vitor Lipe, do PSDB, e Jefferson Campos, do PSD. Os deputados estaduais eleitos são Maria Lúcia Amari, do PSDB, Carlos César, do PSB, e Raul Marcelo, do PSOL. E olha, em Jundiaí, dos 275 mil eleitores da cidade, 14% não compareceram às urnas, mas apesar disso, o domingo foi tranquilo. Quem optou por votar mais tarde se deu bem. Na votação biométrica, quase nenhuma fila. É esse horário que eu venho. Pouquinho antes, final do dia, a gente tem compromisso aos domingos, né, então não dá para vir antes. Alguns fizeram questão de justificar o atraso. Deu bastante tempo para pensar no candidato, nas propostas, até mesmo para rever as propostas que o candidato tem a oferecer. Das mais de 800 urnas, 13 foram substituídas durante o dia, quantidade considerada pequena. Depois do fechamento dos portões, os mesários já começaram a preparação para apuração. Depois de pouco mais de uma hora do fim da votação, os primeiros boletins de urnas, que contém o resultado do que o cidadão escolheu, começaram a chegar nos cartórios eleitorais. Para o segundo turno, a votação deve ser ainda mais tranquila. A votação é bem mais rápida, mais ágil, mas ele deve chegar um pouco mais cedo, né, e já tentar levar também a cola, para ele já ter os números ali em mão, para poder votar com mais agilidade. Ainda em Jundiaí, foram 30 candidatos que disputaram vagas para deputado federal e estadual. Os eleitos foram o federal Miguel Haddad, do PSDB, e o estadual eleito foi Alex Pereira, do PSDB. A ocorrência que chamou a atenção em Jundiaí foi um incêndio a uma Kombi cheia de propagandas políticas no Jardim Novo Horizonte. De acordo com a Guarda Municipal, ela foi furtada dois dias antes das eleições. As causas do incêndio serão investigadas. Sete horas e oito minutos, em Votorantim, cinco pessoas foram detidas por fazer boca de urna. Segundo a Polícia Militar, dois homens distribuíam panfletos de candidatos em frente a uma escola municipal na Vila Garcia. Outros dois suspeitos panfletavam em frente a uma escola estadual no Jardim Árquila. E um deles estava em frente à escola Daniel Verano. Dois carros foram apreendidos, todos os cinco foram encaminhados à delegacia e ao cartório eleitoral e depois foram liberados. E em Várzea Paulista, um ex-vereador foi detido também por fazer boca de urna. Segundo a Guarda Municipal, ele entregava panfletos de candidatos em frente à escola municipal Marcos Alexandre Sodré, no bairro América 2. Ele foi encaminhado para a delegacia e liberado após prestar esclarecimentos. Em Boituva, depois de denúncias, uma mulher de 62 anos foi detida fazendo boca de urna no Parque Residencial Novo Mundo. Segundo a Polícia Civil, ela foi flagrada com 100 panfletos de um candidato. A mulher foi levada à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberada. Duas das 341 urnas foram substituídas por problemas técnicos em Itapetininga. E falando na cidade, dos cinco candidatos a deputado, o único eleito foi Edson Giriboni, do PV para deputado estadual. Em Itu, o candidato Herculano Passos, do PSD, e o missionário José Olímpio, do PP, foram eleitos para deputado federal. Já para deputado estadual, foi eleito o candidato Rodrigo Moraes, do PSD, e a candidata Rita Passos, do PS. Hora de falar do tempo. A segunda-feira é de sol em toda a região. Sorocaba hoje registra a mínima de 12 e máxima de 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Jumirim, as temperaturas variam entre 12 e 27 graus, mesmo a máxima prevista para a Tietê. Em Jundiaí, a mínima de 11 e a máxima de 25 graus, mesmo a máxima prevista para Itapetininga. Olha, um homem foi preso neste fim de semana, suspeito de ater fogo a uma lanchonete, que fica na rodovia Raimundo Antunes Soares, em Votorantim. De acordo com a polícia, o rapaz se desentendeu com o proprietário do estabelecimento e usou gasolina e fósforo para iniciar o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Também no fim de semana, em Itapetininga, um homem foi detido por dirigir embriagado. Segundo a polícia, o motorista quase bateu o carro de frente com uma viatura da PM na Avenida Niximbo do Brasil. Ele foi abordado pelos policiais e levado até a delegacia. Como não aceitou fazer o teste do bafômetro, foi pedido o exame de sangue que constatou a embriaguez. O homem foi liberado após pagar fiança de 700 reais. Três homens, um deles armado, roubaram uma fábrica de sucos na madrugada de domingo em Campo Limpo Paulista. Segundo a polícia, os bandidos renderam o vigia e fugiram com dois caminhões e uma caminhonete da empresa. Até agora, ninguém foi preso. 7 horas e 13 minutos, mais uma vez, caixas eletrônicos são alvos de bandidos em Sorocaba. É a segunda vez desde a última quarta-feira. O crime foi em um supermercado da Avenida Itavuvu, na zona norte da cidade. Foram três caixas eletrônicos. Para entrar no local, os bandidos quebraram uma porta de vidro do mercado. Eles conseguiram levar o dinheiro e o que restou, a polícia militar entregou ao delegado responsável pelo caso. A quantia levada não foi divulgada e até agora ninguém foi preso. E em Salto de Pirapora, um homem foi detido domingo de manhã, suspeito de tentar arrombar o caixa eletrônico de um banco. Segundo a polícia, ele estava dentro de uma agência com algumas ferramentas. O rapaz já tem passagem por furto e foi levado à delegacia. O caso foi registrado como danos materiais e o suspeito foi liberado. O Noticidade de Manhã fica por aqui, outras notícias da região, no Manchetes Noticidade ao meio-dia e 50. E eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau.